Eu vou acionar o Divino Rufino agora, lembrando aí, meu amigo, minha amiga, ainda dá tempo de você participar, fazer a sua inscrição. Domingo agora tem mais uma edição do Bora de Bike e tem um motivo especial, além da confraternização, né Divino? Boa tarde. Com certeza, Oloares. Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá ligado no Balanço Geral. Tô aqui no Parque Mutirama. Mutirama tá completando neste ano 55 anos. Com uma série de eventos, uma programação muito especial pra comemorar essa data. E um desses eventos é o Bora de Bike, que acontece neste domingo, 3 de março, a partir das 7 horas da manhã. Danilo Guimarães, presidente da AGTU, já fez a inscrição, né, presidente? Boa tarde. Isso, boa tarde. E eu quero ressaltar que a minha inscrição foi uma das primeiras, hein? Já passamos de 3 mil inscrições, estamos aqui no preparativo, na expectativa, para um grande evento no domingo. Que é um dos eventos da comemoração dos 55 anos do Mutirama. Mutirama que faz parte de Goiânia, faz parte da história e será um grande dia, sem dúvida. Vem estar conosco, se inscreva. 7 horas da manhã, concentração aqui. Vai ter um momento muito especial com o elenco da Record reunido. Quem quiser tirar foto, vai tirar. Vai aproveitar, vai ter água. Vai ter a tenda da Fernando Bicicletas pra fazer os ajustes na bike. Falar nisso, presidente. Já olhou sua bike? Está tudo certo com ela? Sim, minha bike está perfeita, está correta e vai ter aquecimento, né? Hoje eu estou com um treinador que vai aquecer, porque nós tivemos um pedal ano passado menor. E esse é de 13 km, então a gente tem que se preparar. E é interessante que o pedal vai ser dentro daqui do Mutirama. O aquecimento, né? O pessoal vai chegar aqui dentro do Mutirama, que é um lugar maravilhoso, verde, gostoso. E toda a equipe está aqui preparando para, da melhor forma, receber você, goianiense, você ciclista, para esse grande pedal e esse grande dia. E vamos também ressaltar que vai estar também aqui o prefeito Rogério conosco. E vai ser um domingo maravilhoso, viu? Com certeza, presidente. Faz um lanchinho bem leve, viu? Bebe bastante água. O Sidney está mostrando aí. O caminhão já está posicionado aqui. Daqui a pouco eles começam a montar a estrutura. Só lembrando, então, que as inscrições já estão abertas. Boradebike.com.br Repetindo, boradebike.com.br Inscrições abertas. Os primeiros 1.500 inscritos ganham um kit. E aí, lembrando, hein? Você imprime o comprovante da sua inscrição, traz aqui no dia, no domingo. Você vai colocar na urna e vai concorrer a seis bikes zerinhas da Fernando Bicicletas. Olha só. Fernando Bicicletas é parceira desse evento. Prefeitura de Goiânia também. E a Unimed também. Lolo, está feito o convite, então, hein? Domingo, 7 horas da manhã, aqui no Multirama. Inscrições abertas. Bora de bike. É, e já está confirmada aí a presença do apresentador do Hoje em Dia, o Celso Zucatelli. Vai estar pedalando com a gente aqui também. Então, atenção. Dá tempo ainda de você fazer a sua inscrição. Entra aí, ó. Boradebike.com.br Você vai preencher ali a sua inscrição. E atenção, atenção. Você vai imprimir. E no dia, né? Você leva essa inscrição para você aí concorrer a seis bicicletas. Que serão sorteadas nesse pedal super bacana para comemorar aí os 55 anos do Parque Multirama. Então, pode entrar no site e fazer a sua inscrição. Todo mundo esperando. Obrigado, Divino. Obrigado aí pelas informações também.